Quanto eu gastei nessas compras? Prolonga o efeito da maquiagem. Tia anti-acne, eu prometi eliminar pontas duplas. Mas também se tiver, eu vou ter que usar, né? Porque eu já comprei. Pra pré e pós praia e mar. Perfeito, assim, pra um skincare. Tem pessoas que vão me agradecer por eu ter comprado isso. Oi, meus amores! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Se você é novo por aqui, eu me chamo Giovanna. Mas pode me chamar de Gi. E no vídeo de hoje, eu trouxe as minhas comprinhas pra compartilhar com vocês. Tem produtos de skincare, tem produtos de cabelo, acessórios. Produtos corporais, faciais. Você não vai perder essa, né? Porque eu vou compartilhar os valores com vocês. Tem produtos baratos, tem produtos um pouco mais caros. Que eu tomei coragem e comprei. Eu vou falar pra vocês quanto deu tudo isso. E eu ganhei presente também de Natal da minha mãe, gente. Então tem produtos aqui que foi a minha mãe que comprou pra mim. Eu escolhi hoje, inclusive. Eu vou mostrar um takezinho pra vocês depois, lá fazendo as comprinhas. Deixe seu joinha que eu já vou compartilhar esses produtos com vocês. Aqui na minha cidade, tem uma perfumaria que eu sou apaixonada, gente. Eu amo ir lá, adoro. Começando por esse óleo vegetal 100% puro da Nutrimax Profissional. Óleo capilar 100% puro de melaleuca. Com semidilino, é isso? Nem tinha notado esse detalhe aí. Mas pelo visto tem alguma coisinha a mais nesse olhinho. Tratamento intensivo. Eu pretendo trazer a resenha pra vocês. Ele tem filtro solar. Eu nem tinha visto isso também, gente. O olhinho foi a última coisinha que eu peguei. Então eu peguei rapidinho porque eu já tava atrasada. Então os benefícios tem de crescimento, fortalecimento, evitar caspa, ressecamento. Eu quero trazer resenha pra vocês. E ele custou 11 reais, meus amores. Pela primeira vez, eu comprei um produto da Lola. Esse aqui é densidade, é um acidificante capilar pra equilibrar o pH. Cabelos mais fortes e resistentes com o pH 3.0, 4.0. Perfeito pro nosso cabelo. Então um cabelo poroso, assim opaco, com pH desequilibrado, que usa muitos aparelhos quentes. Tem química no cabelo. É muito importante fazer uma acidificação. Eu não tenho química, mas eu ando usando bastante o difusor. Então eu achei importante eu utilizar esse produto. A primeira vez que eu compro um acidificante, assim, focado na acidificação. O outro produtinho que eu testei foi da Scala, de vinagre de maçã, ou uma receitinha caseira. Ele custou 46 reais com 50 centavos. Carinho, carinho, mas tomei coragem, comprei. Mas na internet você encontra, sim, mais barato. E eu quero trazer resenha pra vocês. Aguarde. E se você não quer perder nenhuma resenha que eu vou trazer pra vocês, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho, que assim você não vai perder nenhum vídeo. Agora o produto é da Soft Hair, que é uma marca que eu nunca me decepcionei. Mousse de frisante caixos. Modelador e texturizador para cabelos cacheados e crespos. Meu cabelo é um ondulado, mas eu vou sim testar. Porque eu já testei vários produtos pra cabelos cacheados e deu certo, sim, no meu cabelo. Ele tem colágeno vegetal mais 12 óleos. Ele tem filtro solar e ele é bem indicado aí, ó, pra pré e pós praia e mar, gente. Então isso foi o motivo de eu ter apostado nesse produto. O verão tá chegando, né? A primavera já chegou, mas tá já batendo aquele calorão. Parece que já é verão. Então já tá ocorrendo aí a piscina. A praia ainda não fui, mas pretendo em breve, meus amores. Então ele é pra finalizar, pelo que eu entendi, é pra aplicar também antes do mar e piscina. Eu vou dar uma lida depois e trazer a resenha pra vocês. Então aguarde. E ele custou 22 reais, meus amores. Tinha em spray também. Quase que eu peguei o spray, mas esse aqui, ele vinha mais. Esse aqui tem 240ml. E o spray tinha 180, se eu não tô enganada. E quase o mesmo preço. Esse aqui é uns 4 reais mais carinho do que o spray. Então achei que compensa mais esse em creminho do que o spray. Finalmente comprei os grampos de aço para cabelos. Esse aqui vem sem. E é Eliane que diz aqui na frente. É os pretinhos pra ficar camusladinho no meu cabelo. Pra fazer vários penteados com vocês. Tava na hora, gente. Eu tava sentindo tanta falta de uns grampinhos aqui nas minhas mãos. Que vocês não tem noção. Quem acompanhou os vídeos de penteados que eu fiz recentemente, sabe. A falta que isso aqui tava fazendo. E eu paguei foi 7,50 centavos. Agora tem pessoas que vão me agradecer por eu ter comprado isso. Que é uma tesoura própria pra cabelo. Uma tesoura profissional da Vertix. É isso? Eu comprei. Foi um difusor dessa marca. E eu simplesmente amei. O difusor também diz ser profissional. Então eu apostei nessa aqui. Que custou 35 reais com 25 centavos. E tem gente que vai me agradecer por quê? Porque tem um vídeo que viralizou aqui no meu canal. Que foi cortando o cabelo. Um tutorial, né gente. Mostrando como eu cortava o meu cabelo. E eu usei, foi uma tesoura de escola. Exatamente. Então teve vários comentários lá. Pedindo pra mim utilizar uma tesoura própria pra cabelo. Então teve vários comentários sobre isso. Então tá, tomei coragem e comprei, gente. É que eu esperava que fosse bem cara. Mas sim, tinha tesouras de cento e alguma coisa. Umas bem carinhas. Mas eu fui nessa daqui que diz aqui ó. Tesoura iniciante laser. É isso? Hum, não sei. 5,5. Eu não entendo muito, mas tá tudo bem. Então eu apostei nessa. Que eu acho que é pra iniciante, né. Quem vai cortar em casa mesmo. Como disse a moça que me atendeu lá. É pra cortar em salão ou em casa? Eu, em casa. Aí ela me mostrou essa daqui. E apostei nela, gente. Vou testar. Vocês querem videozinhos cortando cabelo? Tem um vídeo aqui no canal cortando cabelo em camadas também. Cortando em nu. Então corre lá depois desse vídeo que eu vou deixar na descrição. E é isso, meus amores. Eu tô muito feliz. Porque sim, tava fazendo falta. E a minha tesoura de escola já tinha estragado. Então não tava mais dando pra nem cortar o cabelo. Então sim, tava fazendo falta. Quero cortar meu cabelo, gente. A minha mãe comprou pra ela uma tiarinha ali de 4 reais. Pretinha, bem basiquinha. Só pra segurar os fiozinhos arrepiados ali. Então já tá na cabecinha dela, gente. Não tá aqui. Não vou poder mostrar pra vocês. Tem mais comprinhas da perfumaria. Porém, eu achei aqui, ó. Uma tiarinha que eu comprei em formato de borboleta, gente. Olha que coisa linda. Eu vou abrir com vocês. Eu comprei em outra lojinha. Na loja que eu comprei foi o presentinho. Alguns presentinhos de Natal que eu vou presentear, né. Certas pessoas. Só nem vou citar aqui. E acabei comprando, gente. Olha que coisa mais linda. Eu sou a doida da borboleta. Como vocês sabem, né. Olha isso. Então não aguentei. E comprei, gente. Acho que eu paguei foi uns 8 reais nessa linda piranha de borboleta, gente. Eu me apaixonei. Tô louca pra colocar no cabelo. Mais comprinhas da perfumaria. E agora tem bastante de corpo e rosto. Vou começar com um aleatório aqui, que é pra minha mãe. Que isso aqui, ó. Faz falta pra ela. Então são cotonetes, gente. Nem preciso citar a marca, né. Esses cotonetes custaram 2,50 centavos. E veio bastante. Gente, vem 120 unidades. Pela segunda vez eu comprei esses disquinhos de algodão da Rica. Paguei 6,25 centavos. Gente, não é à toa que eu comprei de novo, né. Eu realmente gostei. Redondinhos, perfeitos. Pra passar uma água micelar. Remover a maquiagem. Eu simplesmente amei esses disquinhos. Então comprei novamente. E vem 50 unidades, meus amores. Dura bastante, inclusive. Eu faço bastante skin care. Mas dura sim. E é 100% algodão. Não fica se despedaçando. Fazendo aquele farelinho de algodão. Não. Só se você partir ele. Aí sim, né. Mas aí... A gente tá pedindo pra ele se esfarofar, né. Ficar despedaçadinho. Mas aí parece um tecidinho assim, gente. Se você não partir ele ao meio. Ele é muito perfeito, assim. Pra um skin care. Sério. Um sabonete anti-acne que eu queria muito comprar era o Actine. Mas eu fui em padarias. Exatamente, Gi. Exatamente. Eu fui em várias farmácias. Eu não achei. Eu fui na perfumaria. Também não achei. Então acabei apostando nesse aqui. Que é mais barato, sim. Que é o Actine. Que é o Assepsia Sabonete Anti-Acne. Assepsia já é a segunda versãozinha que eu testo. O outro foi de carvão ativado. Se eu não tô enganada. Que eu trouxe resenha pra vocês. Vou deixar aqui nos cards e na descrição. Ação adstringente. Purifica a pele. Ajuda a reduzir os pórios. Que o meu tá precisando. Combate e ajuda a prevenir cravos e espinhas. Eu vou trazer resenha pra vocês, meus amores. Pode deixar. Aguarde. Que vai ter vídeo de resenha. Testando esse produto por um bom tempinho. E dar as minhas considerações pra vocês. Vou falar tudinho sobre esse produto. E no sabonete eu paguei. Foi 11 reais. Falando em espinha, vem essa pomada Minancora. Eu nunca usei, meus amores. Minha mãe que quis pegar. Mas eu dei uma lidinha aqui rapidinha. E, gente, dá pra usar de várias formas. Inclusive nas espinhas. Na axila. De várias formas, gente. Então eu até vou dar uma testada junto com a minha mãe. Mas nunca usei, gente. Vocês já testaram? Comenta aqui embaixo se vocês recomendam ou não recomendam. Porque tem muita gente que recomenda, adora. E tem gente que não gosta, não indica. E ela custou 14 reais com 50 centavos. Temos essa nova loção hidratante Paixão. Eu já usei a versãozinha rosinha. Um rosa bem escurinho. Adorei, gente. Bem cheiroso. 24 horas de hidratação. Com óleo de amêndoas. Eu adoro óleo de amêndoas doce. Essa versãozinha aqui é irresistível. Tem flor de lis. Acho que eu li certo. Tem 200ml. Gente, eu gostei bastante. A versãozinha que eu testei. E dessa vez foi minha mãe que escolheu. Gente, é bem cheirosinho. Lembra um cheirinho assim de chá, de plantinhas, né? Tch, isso aqui tem flor. Então deve ser por isso, né, Giovana? Hum, cheiro bem suave. Bem gostosinho, gente. Já quero passar. Custou R$9,50. Agora tem esse esfoliante que eu peguei pra mim, gente. Que é pras mãos, pés e corpo. Eu tava precisando. Eu comecei a fazer depilação à cera. Então é bem interessante preparar a pele, né? Então tava fazendo falta. O meu acabou, inclusive. Eu mostro pra vocês os acabados do mês. Os aprovados e reprovados. Então não esqueça de se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Que eu faço com muito amor e carinho pra vocês. Esse é bem consistente. Olha isso, gente. Eu tô louca pra espalhar no corpo. Tô bem ansiosa. Eu sinto que meu corpo tá precisando de uma esfoliação, sabe? O cheiro é bem suave, bem agradável, inclusive. E é da Vinilad. Dessa marca eu já testei. Foi um gel cola pro cabelo, inclusive, né? Pra fazer um baby hair, um penteado, finalizar. Tem resenha aqui no canal, não perca. Tem casta de nozes e pedra pomes. É isso? Eu nunca li isso na minha vida, gente. Eu vou deixar aqui, ó. Nem sei traduzir, gente. Meu Deus. 100% vegano, dermatologicamente testado. E o esfoliante custou 19 reais. Falando em depilação, vem essas folhas depilatórias. Duas, inclusive. Vem 16 folhas grátis para o rosto. E tem 16 para o corpo. Dessa vez, minha mãe comprou duas. Não foi hoje. Isso aqui ela comprou, acho que semana passada, se eu não tô enganada. Como eu não tenho o valor aqui certinho, mas a primeira vez que eu testei foi eu que comprei. Então, eu paguei foi 15, 16 reais nessa caixinha aqui. Que vem bastante, né, meus amores? Então aqui, vamos dizer que foi gasto uns 32 reais. Porque eu acho que é 16, se eu não tô enganada. Tem esse cortador de unha, que tem uma lixa também de unhas. Que custou 8,50. E eu descobri outra lojinha de cosméticos. Dei uma passadinha depois, mas eu já tinha comprado tudo. E eu comprei essas duas ampolinhas. Que pelo que eu vi, rapidinho, eu li rapidinho. Não tem parabéns nos petrolatos. Mas eu vou dar mais uma lida. Mas também se tiver, eu vou ter que usar, né? Porque eu já comprei. E se eu não me engano, eu paguei 1,50 ou 2 reais. Que tem esse aqui de óleo de argã. Esse aqui é de tratamento concentrado de jaburundi, crescimento renovador. Essa daqui... Não vai querer focar, eu acho, meus amores. A de óleo de argã promete eliminar pontas duplas. Porém, pontas duplas a gente não consegue tirar do nosso cabelo. A não ser com a vitamina T, que é a tesoura. É a única coisa que consegue tirar as pontas duplas. Não tem nenhum produto que possa colar elas novamente. Mas sim, o produto... Tem vários produtos, vários hábitos cuidados. Que podem sim ajudar a evitar as pontas duplas. Mas tirar elas é só com a tesoura. Vocês querem algum videozinho com essas ampolinhas? Uma receitinha, uma misturinha? O que vocês querem que eu traga? Alguma ideia? E ainda hoje, eu ganhei um óculos, gente. Da minha Dinda. Presente de Natal. Olha que lindo. Hum! Amo, gente. Agora, dois produtinhos que eu comprei, acho que já faz quase um mês. Essa média aí, que eu comprei foi numa farmácia. Eu só não fiz vídeo de comprinhas porque são só dois produtos. Então, o vídeo ia ficar com menos de três minutos, meus amores. E que foram um hidratante facial da Nivea. Esse aqui é um geo-hidratante com ácido hialurônico e pepino. 100% livre de óleos. 5 em 1. Que é esse produto aqui. Eu paguei 39,90 centavos nesse produto. E o que me chamou muito a atenção, que se vocês quiserem resenha, pode comentar aqui embaixo o que eu trago pra vocês. Ele tem ação não oleosa. Por que que ele é 5 em 1? 1. Hidratação ideal para pele oleosa. 2. Não deixa brilho. 3. Não obstrói os poros. 4. Sensação de pele limpa e refrescante. E 5. Prolonga o efeito da maquiagem. Gente, eu fiquei chocada com tudo que ele prometeu. Eu amei esses tópicos aí. Todos me chamaram a atenção. Então, sim, comprei. Carinho, carinho. O hidratante mais caro que eu já paguei. Porém, me chamou muito a atenção esse hidratante. Então, apostei nele. E por deixar a pele refrescante, o verão tá chegando, né gente? Então, é uma delícia. Querem resenha? Comenta aqui embaixo o que eu tô testando. Posso testar por mais um tempo e trazer as minhas considerações pra vocês. E por último, mas não menos importante, é o protetor solar da Nivea 60. Toque seco e, que diz ali, anti-sinais. Protetor solar facial diário. Alta proteção, tem UVA e UVB. Proteção imediata, textura não oleosa. Controla o brilho, previne o envelhecimento da pele. Tem 50ml. E eu paguei, foi 45 nesse produto. Comenta aqui embaixo se você também gosta de ficar testando novos produtos como eu. Porque eu adoro, gente. Quanto eu gastei nessas compras? Gente, eu somei. Tanto as comprinhas que eu fiz outros dias, né? Que foi os produtinhos depilatórios ali. Foi o protetor solar, o hidratante, enfim, gente. Somei tudo com as compras de hoje. E deu em torno de uns 350, por aí, gente. Sim. Sem contar os presentes de Natal. Sem contar isso. Comenta aqui embaixo se vocês querem resenha de algum desses produtos que eu mostrei pra vocês. Se vocês já testaram. Gostaram ou não gostaram. Comenta que eu tô sempre respondendo vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar uns vídeos aqui na tela. E eu espero vocês lá. Muito obrigada por me assistir até aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas. E até o próximo vídeo. Beijo.